O Brasil tem 340 instituições de saúde com selo de qualidade Hospital Amigo da Criança. A iniciativa é uma ação do Ministério da Saúde para promover, proteger e apoiar a amamentação nas maternidades. A amamentação é essencial para a saúde do bebê, além de estabelecer uma maior relação afetiva entre mãe e filho. Vanessa teve o primeiro filho há um mês. O bebê nasceu prematuro e ela sabe que nessa condição a importância do leite materno para o desenvolvimento dele é ainda maior. A gente está recebendo todo o suporte aqui no banco de leite para isso, para que através só da minha amamentação ele consiga se desenvolver bem, ganhar o peso direitinho, sem precisar de outras intercorrências. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais. E para ajudar as mulheres a darem de mamar por mais tempo, foi criado o selo Hospital Amigo da Criança. A iniciativa, desde 1992, capacita profissionais, faz avaliações e orienta as maternidades no cumprimento de dez passos para o sucesso do leitamento materno, de acordo com as regras da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, 340 instituições no país possuem o selo. É um selo de qualidade de serviço e que a partir daí vai ser reconhecido pela população e por todos os gestores. Este hospital recebeu a primeira certificação de amigo da criança em 1996 e agora recebeu a recertificação. Aqui nascem por mês cerca de 350 bebês e todos são amamentados nas primeiras horas, ainda dentro do centro cirúrgico. Assim que eu saí da cesárea, na maca mesmo eles já colocaram a bebê em cima de mim e ela já começou a sugar. Então já é um vínculo assim, já é muito bom, né? A gente ganha não é só no sorriso, né? A gente ganha é com ganho de saúde, ganho da comunidade.